Música Boa noite, começa agora o Ordem do Dia aqui na TV Câmara Bento. Aqui você fica sabendo quais serão os projetos que serão apreciados pelos vereadores na próxima sessão ordinária que ocorre na segunda-feira, dia 21, a partir das 18 horas. Ao todo, os vereadores devem apreciar seis matérias. Quatro delas, de origem do Poder Executivo, e outras duas, de origem do Poder Legislativo. A primeira proposta presente na Ordem do Dia é o Projeto de Lei Complementar nº 2, de 2015. O texto, que deve ir à primeira votação, pretende fazer modificações na Lei Complementar nº 183, de 2013, que dispõe sobre o sistema e as normas tributárias municipais. Entre as principais mudanças propostas, tem destaque a revogação de parte do artigo 60 da referida lei, que estabelece a incidência de impostos sobre tramitação de bens imóveis, o ITBI, sobre a rescisão de contratos de promessas de compra e venda quitada, considerada inconstitucional pelo Ministério Público, além das alterações e inclusões de itens que, segundo a justificativa do projeto, conferirão maior celeridade e eficiência ao processo de cobrança de tributos, em especial do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS. Em seguida, os vereadores devem apreciar em regime de urgência e em votação única o Projeto de Lei Ordinária nº 183, de 2015. A proposta pretende criar 50 cargos de agente de combate às epidemias no quadro de servidores efetivos do município. De acordo com o texto, a função terá a carga horária de 40 horas e a remuneração de R$ 1.014, correspondente ao piso nacional da categoria. Outra proposta que deve ser apreciada em plenário é o Projeto de Lei Ordinária nº 187, de 2015, que solicita a abertura de um crédito especial de R$ 53.067,79 para a Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana. A verba, proveniente do Fundo Municipal de Desenvolvimento Integrado, será utilizada na execução de obras no quadrilátero central da cidade, entre as ruas Marechal Floriano Peixoto, Júlio de Castilhos e Saldanha Marinho. Segundo a justificativa da matéria, as melhorias buscarão a qualificação das calçadas, a acessibilidade, a fortificação do comércio e a priorização do passeio e espaço para o pedestre, considerando a característica turística da cidade. A última matéria enviada pelo Poder Executivo, prevista na pauta de votação, é o Projeto de Lei Ordinária nº 111, de 2015. A proposta, aprovada em primeira votação na sessão do dia 30 de novembro, recebeu um pedido de vista da vereadora Neilene Lunelli, do PT, na sessão do dia 7 de dezembro e agora deve ser apreciada em segundo e terceiro turnos pelo plenário. O projeto pretende regulamentar a transferência do direito de construir, complementando o plano diretor do município. Em geral, a transferência do direito de construir destina-se à preservação de imóveis de interesse público ou à proteção de espaços destinados à implantação de equipamentos comunitários e programas de habitação social. Já o Projeto de Lei Ordinária nº 182, de autoria do presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Valdecir Rubo, do PDT, tramita em regime de urgência e deve ser apreciado em votação única. A proposta visa denominar como Rua Melânia Catarina Fávero Tesser, a via hoje conhecida como Travessa 6 da Paulina, no distrito de Faria Lemos. Por fim, deve ser apreciado em votação única o projeto de resolução nº 37, de 2015, protocolado pela mesa diretora da Câmara. A proposta tem a intenção de criar uma comissão parlamentar especial para estudar e elaborar projetos para a atualização do regimento interno da Casa. Conforme a matéria, o grupo que será composto pelos vereadores Moisés Escúcio Neto, do PMDB, Leopoldo Benatio Raquete, do PTB, e Gilmar Pessuto, do PSDB, com os vereadores Carlos Posa, do PP, Valdemir Marini, do PT, e professor Clemente, do PDT, como suplentes, teria 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para avaliar a defasagem do regimento, a fim de atualizar os textos, modernizando-os e dando aos seus conteúdos um caráter mais atual e mais eficiente. O projeto ainda prevê que qualquer vereador poderá participar das atividades da comissão. A pauta de votações da Câmara de Vereadores pode sofrer alterações até o início dos trabalhos, conforme determina o regimento interno da Casa. As sessões ordinárias do Legislativo Bento Gonçalvense são abertas à comunidade. As reuniões também podem ser acompanhadas pela TV Câmara Bento, no canal 16 da NET, ou ainda pela internet, em dois locais. O site da Câmara, o www.camarabento.rs.gov.br, ou ainda diretamente pelo canal da Câmara no YouTube, o www.youtube.com.tvcamarabento.rs. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto